Pronto, então, Guga, muito prazer, meu nome é Matheus, eu estou aqui em nome da Team Comics, somos uma grande rede no Instagram e YouTube, agora com o nosso site que vem em um crescimento exponencial grande, somos um site de cultura pop, como você deve ter conhecimento já prévio, a gente conversou já, principalmente com a Jo, e é isso, então a gente está aqui para falar um pouco sobre o seu livro, sobre o seu podcast, sobre os seus gostos, sobre você em si. Que legal, cara, peraí, deixa eu só dar uma ajustada na minha câmera aqui, de novo. Que legal, cara, eu que agradeço por poder estar aqui, e parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês aí. A gente fica muito agradecido pela oportunidade, principalmente por esse livro que você nos enviou, breve mais teremos o review dele no site, a divulgação toda certinha, por enquanto pessoal do filho mesmo, mas é isso aí, então, para começar assim, já logo, como clichê, assim, quem é Guga Mafra, como é que ele começou na internet, como surgiu esse Guga Mafra de hoje? Eu trabalhei durante muito tempo com publicidade, né, e originalmente eu trabalhava como redator, trabalhava na equipe de criação de agências de publicidade, então por isso eu sempre trabalhei com criação de conteúdo, com comunicação, com texto, com maneiras de criar maneiras diferentes de se comunicar, e por conta disso eu montei uma empresa de publicidade que, entre outras coisas, ajudou a comercializar alguns dos principais podcasts e os principais sites e canais do YouTube, aí durante a internet do Brasil, né, à medida que essas coisas foram, que esses mercados foram crescendo e que toda essa economia, todo esse mercado de creators foi se desenvolvendo, eu fiz parte dele, e por fazer parte dele eu acabei me envolvendo com várias dessas criações, né, então eu comecei a participar de alguns podcasts, comecei a participar de alguns canais do YouTube, e eventualmente eu acabei fazendo o meu próprio podcast, o GugaCast, e eu acredito que seja isso, eu acredito que isso responda a sua pergunta. Então, é que você tem esse podcast, o GugaCast, como você vem lidando, porque hoje em dia a gente tem essa explosão de podcast no YouTube, no Spotify, você como pioneiro desse método de conteúdo, dessa forma de conteúdo, como é que você lidou com essas inovações, como você tentou inovar seu próprio conteúdo em relação a essa viralização de podcast de hoje em dia? É, eu acho, primeiro que eu acho que não é tão novo assim, é um negócio que já existe há bastante tempo, na verdade eu acho que o que fez diferença é que tem um cara que é o Joe Rogan, que ele acabou fazendo muito sucesso fazendo isso, né, fazendo esse podcast em vídeo que ele fazia, né, na verdade gravar o podcast dele, gravar a sessão, filmar a sessão de gravação de podcast dele e postar isso também, mas se você pensar bem, tipo, as rádios fazem isso já há mais de uma década, né, as rádios transmitem com câmera no estúdio, o Howard Stern faz isso, sei lá, cara, desde os anos 90, então assim, é um negócio que já existia, eu acho que no Brasil isso acabou dando muito certo, porque o Brasil é muito forte no YouTube, né, o público brasileiro é um forte consumidor do YouTube em si, então essa foi uma maneira que finalmente alguém conseguiu encontrar de transformar esse conteúdo de podcast em algo mais adequado para ser consumido no YouTube, eu acho que foi essa a diferença, mas eu não acho que todo mundo tem que ser, eu não acho que esse é o, todo mundo tem que ser isso, como eu falei assim, é legal, é um formato legal, faz diferença, ele é muito divertido, ele funciona muito, é muito legal ser consumido no YouTube, mas eu não acho que seja para todo mundo, assim, eu não acho que seja o único formato, ou que as pessoas tenham que se adaptar a isso, ou passar a fazer isso, eu acho que faz sentido em podcast de entrevistas e etc. O que a gente faz no Google Cast com o objetivo de inovar é mais relacionado ao conteúdo, assim, o que a gente pode fazer para que o conteúdo seja diferente, entendeu, para que o conteúdo não seja repetitivo, é isso que a gente fica tentando sempre pensar, assim, o formato em si, tudo bem, o que a gente tem que ter é, tipo, histórias novas, então, em um certo ponto, a gente fazia histórias muito engraçadas, e estava todo mundo rindo, a gente trouxe uma história dramática, sabe, uma história que é triste, é uma história que é emocionante, eu acho que é esse, no nosso caso do Google Cast, eu acho que esse é um caminho legal. Então seria mais a inovação, não seria algo mais visual, não seria, tipo, mudar o formato, mas sim criar essas novas histórias. É, no conteúdo mesmo. Então, conteúdos diferentes e tudo mais, entendi. E com relação a, tipo, o quanto de gosto seu você interfere no Google Cast? Você é totalmente profissional no Google Cast, ou é um pouco do pessoal, é só profissional, é todos dois juntos? O quanto você, por exemplo, você em casa, sozinho, ou com alguém que você gosta, o quanto disso você leva para o Google Cast? O Google Cast nasceu de uma necessidade minha de contar minhas próprias histórias. Então, ele sempre foi muito pessoal, tanto é que tem o meu nome, assim, eu nunca nem tive muito o objetivo de que ele se tornasse um podcast muito conhecido, isso acabou acontecendo naturalmente, assim, acabou sendo meio sem querer. E eu acho que essa é, é isso que é legal a respeito dele, então eu procuro manter ele assim. Eu tenho, eu produzo outros conteúdos, aonde eu sou o produtor e eles são, e eu produzo de uma perspectiva mais empresarial, digamos assim, como discoteca básica, por exemplo, é um podcast que a gente produz aqui. Mas no Google Cast, especificamente, eu procuro manter ele como ele sempre foi, assim, um papo entre eu e meu irmão ali, e os nossos convidados, nossos amigos, e as histórias dos ouvintes. A ideia é ele se manter assim sempre. Não tem muito, eu não fico muito olhando, assim, porque as outras pessoas estão fazendo, ou fico muito olhando para número, ou coisa assim, porque eu acho que faria o programa perder a essência. Eu faço isso para outros programas que a gente faz. O Google Cast em si, eu acho que isso não faz muito sentido. Entendi. Então, voltando agora um pouco para o livro, partindo agora para o livro, assim, já conheci um pouco de você, mas eu vi que o livro é ficcional, mas, tipo, algumas coisas ali podem remeter a você. O quanto do livro é ficcional e o quanto do livro é realmente acontecer, ou é alguma coisa pessoal? Qual é, digamos, a porcentagem de cada parte? As situações são 100% verdadeiras, assim, elas realmente aconteceram, todas as situações que estão ali. O que é ficcional, digamos assim, é eu mudei os nomes das pessoas, então os personagens que estão lá, eles são baseados em pessoas reais, mas eles não são pessoas, os nomes não são reais. Os lugares também não são reais, eu mudei os nomes dos lugares, especificamente com a ideia de proteger um pouco a privacidade de quem está na história, né? A minha ideia ali não era fazer uma biografia, não era fazer uma reportagem e nem revelar detalhes da vida de ninguém, entendeu? Era mais falar um pouco sobre a minha experiência. E eu acho que é um pouco sobre isso, assim, eu não tinha muita essa preocupação de, sei lá, de tudo tem que ser o verdadeiro que aconteceu por isso, porque eu não tinha o objetivo de fazer dele uma reportagem, e muito menos uma biografia, assim, porque não é sobre a história da minha carreira ou algo assim, é sobre uma história de um adolescente tentando se virar, tentando crescer no meio dos anos 90, no Brasil dos anos 90. E a ideia é que as pessoas se identifiquem com isso. É sobre uma pessoa comum, entendeu? Que calhou de serem as minhas experiências, mas são as experiências de uma pessoa comum. Não tem nada ali realmente extraordinário. E essa é a beleza dele, né? A possibilidade que você tem de se identificar com isso, e de que eu recebo muito feedback de pessoas falando assim, pô, você está narrando a minha vida. E é legal, cara, é exatamente isso que eu queria. que as pessoas pudessem realmente se identificar. Então, você acha que essa identificação vem justamente por causa dos anos 90, assim, que era uma coisa muito, a questão da música, a sociedade era mais vivenciada, era mais a questão da forma do jovem de viver. Então, você acha que esse feedback, esse reconhecimento de um para o outro, é basicamente pela forma de vida dos anos 90, ou é alguma coisa bem peculiar, assim? Não, eu acho que, na verdade, não muda muito. Eu acho que o que aconteceu nos anos 90 é igual hoje, é igual nos anos 60, 70. Eu acho que a adolescência é muito parecida para todo mundo, independente da cultura da época, dos zeitgeists da época, ou da tecnologia que a gente tem. Quer dizer, ali no livro, a gente fala um pouco sobre o nascimento da internet. E aquilo foi muito impactante para a gente ali, né? Mas a gente tem pessoas que estão, que leem o livro agora, que são adolescentes agora, ou que foram adolescentes recentemente, que já nasceram, que já viveram toda uma juventude com a internet simplesmente existindo, simplesmente fazendo parte das vidas, e que ainda assim se identificam com a história. Porque, por isso, a dor do crescimento da adolescência, ela é meio que o mesmo, né? De você aprender a se relacionar com outras pessoas, de você amadurecer, de você encontrar a sua própria voz. Eu acho que o livro é muito mais sobre isso do que sobre qualquer coisa. Por isso que a gente... Isso é muito legal, na verdade, porque a gente consegue ter um público que viveu a adolescência nos anos 90 se identificando com ele, e a gente consegue também ter um público que está vivendo a adolescência agora e também se identifica com ele, o que é muito legal. Por causa do título do livro, Como Ser Um Rockstar, então, essa referência da sua... Quais são as suas referências musicais? Com quantos anos você começou a tocar, por exemplo? Quais são os seus ídolos na música? Tudo isso assim. São várias perguntas. Eu acho... O primeiro título do livro, ele... É importante esclarecer que ele não é um manual. Eu não estou ensinando ninguém a ser um rockstar, não é sobre isso, é só o nome da história. Eu estava até brincando, assim, né? Que tem uma série da Shonda Rhimes que é How to Get Away with Murder, né? Tipo, como sair impune de um assassinato. E aí eu falei assim, pô, será que as pessoas acham que a Shonda Rhimes realmente matou alguém, saiu impune, né? Porque, tipo, é o nome da série, não é... Não é um manual sobre isso. Mas é brincadeira. Eu... O que eu gosto de falar é que... Ter uma banda nos anos 90 era como ter um canal do YouTube hoje, é como ter um podcast hoje em dia. Ele estava muito... É muito sobre a ideia que você tem de que amanhã você pode ser uma estrela, você pode estar fazendo o que você ama e sendo conhecido por isso. E a gente tem muito essa sensação com canais do YouTube, né? A gente vê os youtubers, vê o pessoal do Jovem Nerd, vê... Não sei, o Cid, do Não Salvo, o Cauê Moura, sei lá, que são pessoas como a gente, que gravam o Whindersson, que gravava no quarto dele com uma TechPix, né? E aí você vê essas pessoas fazendo isso e no dia seguinte essa pessoa está super famosa e conhecida e você tem a sensação de que, pô, eu também posso fazer isso. E ter uma banda nos anos 90 era muito sobre isso, porque você ia num showzinho da banda num bar que tinha 10 pessoas, no dia seguinte essa banda estava na MTV. Então era muito parecida a sensação, né? Eu acho que essa era a principal... Essa era a principal influência ali. Não era exatamente a influência musical dos Beatles ou, sei lá, dos Ramones ou do Nirvana, mas era mais a influência das bandas que estavam em volta ali. As bandas que tocavam com a gente os Raimundos, a Legião Urbana, o Capital Inicial, todas eram bandas que tocaram nos mesmos lugares que a gente tocou, que andavam nas mesmas ruas que a gente andava, compravam os instrumentos nas mesmas lojas que a gente e que, de repente, eles estavam no ápice, eles estavam no auge, eles eram os maiores rockstars do Brasil. Então, muito da influência do que a gente tinha, do que a gente fazia na época, era não só sobre a música, sobre a influência musical em si, mas era sobre sobre isso, sobre a gente ver a história dessas pessoas e ver onde elas chegaram e querer tentar também, querer tentar a nossa sorte também. Eu acho que era que o que a gente fala no livro é muito sobre isso, toda aventura que se segue no livro é um pouco essa ideia, você vai resolver todos os problemas da vida montando uma banda de rock. eu acho que era sobre isso. Agora, para responder a sua pergunta sobre influências musicais, cara, eu sempre gostei muito dos Beatles, eu gostava muito do Dire Straits nessa época, acho que essas foram as bandas que eu comecei a ouvir que me colocaram, o Eric Clapton também, The Doors, acho que essas são algumas bandas que me fizeram, todo o rock nacional brasileiro, aliás, o rock nacional brasileiro era a minha principal influência, Legião Urbana, Nenhum de Nós, Os Engenheiros, e a Blitz, essa era a minha principal influência, para mim, eu não via e não vejo ainda diferença entre esses caras e o Guns N' Roses e o Bon Jovi e o Aerosmith ou os Beatles, eu não vejo diferença, para mim é igual, ele só calhou de eles cantarem em português e de eles viverem num mercado tão grande que é o Brasil que você nem se dá o trabalho de fazer um sucesso mundial, mas eu acho que eles estão no mesmo nível, então eu acho que são essas as principais influências. Entendi, então é um grande elogio colocar, tipo, essas bandas no muito patamar dessas bandas mundiais, de sucesso mundial, porque muita gente não enxerga, a gente realmente, algumas pessoas vêm a Guns, Nirvana, como de língua estadunidense, colocam ela num patamar muito acima e é muito interessante ver alguém tão influente colocando elas no mesmo patamar dessas outras bandas. Mas é porque, é só pelo quanto que essas bandas são conhecidas, é isso que faz a gente criar esses patamares, porque se você vai em qualquer lugar do mundo, Guns N' Roses é uma banda conhecida, Legião Urbana não, mas isso é uma questão, eu não acho nem que é uma questão de língua, porque eu acho que se uma banda, aliás, o Sepultura virou uma banda mundial, os Paralamas viraram uma banda continental, eles fizeram sucesso no continente latino-americano inteiro, toda vez que alguma banda, uma boa banda brasileira se dedicou a uma carreira internacional, os Mutantes, eles tiveram sucesso nisso, os Mutantes são citados até hoje, eu fiz uma entrevista com os Pixies e o cara vem me falar dos Mutantes, é porque a gente não tenta, não é nem uma barreira linguística, é porque o mercado brasileiro é muito grande, naquela época era gigantesco, então ele é suficiente, você nem tenta, pô, eu não vou nem tentar fazer uma carreira nos Estados Unidos, para quê, é o maior trabalho, você já tem esse mercado enorme aqui, eu acho que é um pouco por isso, bandas de outros países que são menores, que tem mercados menores, elas não têm outra alternativa se não buscar outros mercados, porque o mercado delas é limitado, por isso que o U2 é a banda que é, a Irlanda é um país muito pequeno, não adianta ser a maior banda da Irlanda, é um pouco por isso. Entendi, e a questão, você, suas entrevistas no GugaCast, então, você carrega um pouco do seu curso de jornalismo para ele, ou você tenta, ou como o jornalismo é visto como uma coisa muito clichê, muito enfadonha, muito sistemático, porque essa é a visão de algumas pessoas que eu conheço que tem do jornalismo, algo muito sistemático, a gente tem um contato maior do jornalismo pela televisão, todo mundo de terno, gravata, ou então na rua, um estagiário, então essa é a visão muito sistemática, o quanto do curso de jornalismo você levou para o GugaCast, ou para o livro, para as suas relações de entrevista. Eu nunca tinha ouvido essa opinião, essa impressão que você está me falando, nunca parei para pensar sobre isso, não. Eu aprendi muito, cara, na faculdade de jornalismo, eu acho que eu aprendi muito na escola, em geral, é até ruim de admitir, porque eu odiava a escola, mas as pessoas me perguntam, eu aprendi a falar inglês lá naquelas aulas de escola mesmo, sabe, que você aprende na sexta, na sétima série, você começa a ter aulas de inglês, o que eu aprendi de inglês foi ali, e o que eu aprendi de matemática, que eu uso até hoje, eu aprendi na escola, assim, é até, como eu falei, é até difícil admitir, porque na época eu falava assim, eu não vou precisar aprender essas coisas, eu não vou precisar disso para nada na vida, e a mesma coisa rolava um pouco na faculdade de jornalismo, assim, eu acho que muita gente tinha a ideia de que, ah, jornalismo, você aprende na vida, aprende com a experiência, e eu aprendi muito na faculdade, cara, eu aprendi muito sobre teoria de comunicação, que eu estou sempre, para mim é sempre muito aplicável, assim, eu consigo perceber acontecendo, é algo que está na minha vida o tempo inteiro, eu aprendi muito sobre texto, aprendi muito a escrever, a saber estruturar uma história, a contar, a contar uma história, a diferenciar várias maneiras de contar uma história, então quando você está fazendo hard news, você conta a história no primeiro parágrafo, quem fez o que, quando, onde e por que, você aprende isso na aula de jornalismo, mas quando você também está na faculdade, você estuda sobre o new journalism, que era uma tendência nos Estados Unidos nos anos 70, muito influente até hoje, aonde você conta a notícia não como hard news, mas você conta ela como uma história, como um começo, meio e fim, quase como uma aventura, e saber de tudo isso, ter todas essas referências, essas coisas que eu aprendi na escola, assim, na faculdade, fizeram muita diferença para mim, assim, eu acho que ter, aceitar o desafio, sabe, aceitar a tarefa de escrever um livro, muito do preparo que eu tive, foi o preparo que eu tive ali nas aulas, não só nas aulas de português do curso de jornalismo, mas nas aulas de português da escola também, a ponto de eu sentar com a minha editora aqui e discutir com ela se uma coisa tem que estar na voz passiva ou não, se a gente tem que usar infinitivo conjugado ou não, sabe, usar termos técnicos, assim, da escrita, da língua, que eu acho que são, eu acho que contribui, sim, não só para a feitura do GugaCast, mas do livro também. E parte desse ponto, quais os planos futuros de Guga? Próximo livro, planos futuros? Eu tenho uma produtora que é a Parasol Storytelling e a gente tem algumas produções aí represadas que estão praticamente prontas e que a gente vai lançar. A gente tem o Discoteca Básica que foi, que estreou a terceira temporada no final de agosto e além dele tem mais duas produções novas que a gente vai soltar, também relacionadas à música que vão ser bem legais. Então, essa é uma das, o plano para o futuro é contar mais histórias. Além das histórias que a gente conta no GugaCast, a gente tem mais podcasts que contam histórias, mais livros, mais, mais produções em geral, mais aplicativos, mais produções em geral que auxiliem onde a gente possa contar mais histórias. Essa é a ideia. Entendi. Então, você falou que o Como Ser Um Rockstar não é uma autobiografia. no futuro, você pretende lançar essa autobiografia contando realmente tipo com nomes sobre mais aventuras e tudo mais? Não, acho que não. Mas, para quem compra o livro, a gente fez um conteúdo exclusivo em áudio. Um sinal, né, o QR Code. É, que é um arco totalmente novo. Tem uma nova história ali, tem um arco completo, tem erros de gravação, tem bloopers da gravação do primeiro podbook, tem também, a gente conta um pouco o que aconteceu com alguns dos personagens depois, né, eles são baseados em pessoas reais, então, a gente pode contar isso e... Então, tem bastante conteúdo ali, mas eu acho que isso em geral finaliza a história, assim, não tenho... Eu tenho muito mais histórias para contar que não precisam ser necessariamente sobre a minha vida. Então, assim, para dar aquela finalizada, o que você gostaria de deixar de legado para as futuras gerações, assim, além do livro, o que você gostaria de deixar de legado? Assim, como você recebeu seus ídolos, a questão dos anos 90, o que você gostaria de deixar para daqui a 20, 30 anos, sei lá? Nossa, cara, que pergunta profunda. Eu não sei, eu... Eu sempre procuro... A gente vive uma época de tantas más notícias e de as coisas andam tão difíceis e eu tenho procurado sempre fazer um conteúdo que é... que é legal, assim, sabe? Que é good vibes, assim, que é algo que você possa se divertir, se sentir bem. Eu acho que... Essa é a minha ideia, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu quero trazer aqui. Mesmo quando a gente traz histórias de chorar, assim, histórias emocionantes que fazem... Que são tristes, ainda assim, elas são feitas para você sentir boas emoções, sentir bons sentimentos. O Como Ser Um Rockstar é muito sobre... sobre amor, sobre amizade, sobre lealdade, e... eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente mostra ali. não que eu queira educar ninguém ou ensinar ninguém, mas mostrar que, putz, isso existe, cara. Essas coisas estão aí, isso existe e é uma questão de você praticar, é uma questão de você encontrar as pessoas certas. Acho que esse é um bom legado. É um ótimo legado. Então, a gente aqui da TCEI ficou muito agradecido com a sua presença, a sua participação. A gente agradece muito você ter disponibilizado esse tempo com a gente. e obrigado de verdade. Qualquer coisa, estamos à disposição. E boa sorte no livro, boa sorte no GugaCast. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi a Finkonix? Mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer. Eu que agradeço, foi muito legal. Agradeço o interesse de vocês. Agradeço a oportunidade de vir aqui conversar e contar um pouquinho mais sobre o meu livro e também sobre o que eu faço. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. e, de novo, também, obrigado. Obrigado pelo espaço. Eu te agradeço. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.